A mulher quando trai o marido Ele sai e diz que vai trabalhar, mas na verdade ele vai azanzar Sempre gastando o pouco que tem, com mulheres que não convém Ia de casa coitada esperando aquele carinho tão escasseado Quando chega sem dar boa noite, deitado ele diz Mulher tô cansado, olha aí A mulher quando trai o marido, às vezes merece perdão Tem marido que não reconhece a sua obrigação A mulher quando trai o marido, às vezes merece perdão Tem marido que não reconhece a sua obrigação A mulher também tem o direito de expor sua mágoa retida no peito E quando o marido não dá-se ao respeito Daí vem a triste indecisão Fica cansada de tanto esperar Que ele um dia resolva se endireitar Põe a mão na consciência E começa a meditar E quando sente que não tem mais jeito Ela vê que o errado é que é direito Ela sai amargurada e se perde no mundo do nada A mulher quando trai o marido, às vezes merece perdão Tem marido que não reconhece a sua obrigação A mulher quando trai o marido, às vezes merece perdão Tem marido que não reconhece a sua obrigação A mulher quando trai o marido, às vezes merece perdão Só entra de grupo mesmo Tem marido que não reconhece a sua obrigação Tem marido que não reconhece a sua obrigação A mulher quando trai o marido, às vezes merece perdão A mulher quando trai o marido, às vezes merece perdão A mulher quando trai o marido, às vezes merece perdão